Música Enquanto uns soldam, outros estão focados na pintura. Aqui o trabalho é pesado. Quem entra nesse laboratório da Universidade Federal do Paraná pode até pensar que está em uma grande oficina. Mas nesse local, alunos da engenharia unem ciência e técnica para construir carros. E não é qualquer carro não. A equipe desenvolveu dois carros de corrida. Um com motor a combustão e outro elétrico. A correria aqui tem motivo. A equipe da UFPR está lançando oficialmente os dois carros para a competição Fórmula SAE 2018. Um torneio entre universidades de todo o Brasil e que classifica as quatro melhores equipes para a etapa mundial nos Estados Unidos. Esse carro é avaliado de várias formas. Desde as formas estáticas até as formas dinâmicas com a documentação também e o carro em pista. Então, as equipes recebem uma pontuação de acordo com o desempenho durante a competição e são classificadas de acordo com a etapa brasileira. E no lançamento oficial, um evento que chamou a atenção de professores, familiares e principalmente patrocinadores. Ver o carro pronto, ver o projeto funcionando e pronto para uma competição e dessa magnitude, com tanta antecipação, para mim é super, super, super importante. Eu me sinto realmente realizado e muito orgulhoso de ter feito parte do projeto. Desde o primeiro ano a estrutura foi muito bem organizada. Você via um departamento para cada função dentro da equipe. Isso proporciona com que o aluno aprenda dentro da universidade uma realidade do mundo aqui fora. E que aprendizado. Para projetar os carros, os alunos acabam tendo que estudar conteúdos de diferentes áreas. A gente como estudante, tendo essa oportunidade de lidar com patrocinador, de lidar com cronograma, de projeto, de desenvolver ainda mais a engenharia que a gente aprende na universidade, voltado para essa área automobilística, é um ganho que não tem como descrever. Esse é o máximo que eu consigo fazer. E com tanto entusiasmo dos alunos, fica claro o potencial educacional do projeto. Pegar uma coisa que a gente aprende em sala de aula, não consegue imaginar como vai aplicar aquilo, depois acaba vindo aqui fazendo uma peça, às vezes nem percebe que aplicou o conteúdo da sala, depois você vai fazer a matéria de volta, vai estudar alguma coisa, você percebe, nossa, já usei isso lá no projeto, já utilizei isso em alguma coisa lá, e já fica tudo mais fácil para a gente. Além de todo o conhecimento específico de mecânica e elétrica, os participantes precisam, acima de tudo, aprender a gerir projetos em larga escala. São mais de 80 alunos trabalhando ao mesmo tempo nas mais diversas áreas. O trabalho em grupo é bastante desafiador, porque ele primeiro aprende baseado em problemas reais e aprende a resolver conflitos. Esses alunos também têm muita ambição. Mesmo com tantas melhorias aplicadas ao carro a combustão, ainda sobrou tempo para um novo desafio, montar um carro elétrico. Esse é o nosso primeiro ano de competição no carro elétrico, então somos uma equipe muito nova, mesmo se considerar o carro a combustão, mas a gente tem expectativas muito boas, porque a gente está conseguindo provar que mesmo não tendo tanta experiência assim, a gente consegue desenvolver um protótipo de muita qualidade, já realizamos alguns testes, inclusive, que provaram que a gente está no nível de várias outras universidades. A competição Fórmula SAE é só no final de novembro, mas o resultado de tanta dedicação já aparece na satisfação dos patrocinadores. Creio que a TechSolution vai ser parceira por muitos anos dessa galerinha aí. A Renault ganha muito, porque no futuro a gente acaba capitalizando, captando esses profissionais, trazendo esses profissionais para dentro da nossa instituição e também, obviamente, transformando eles em profissionais da empresa e gerando mil possibilidades, novas oportunidades de produto. Legenda Adriana Zanotto